O Uruçuí fica a 453 quilômetros da capital do estado do Piauí e a polícia desarticula uma gangue exatamente nesta cidade. Eu estou aqui ao lado do comandante do policiamento do interior, Coronel Paulo de Itácio. Coronel, como é que a polícia chegou a esses bandidos? São traficantes? São traficantes lá da região, através da produção de conhecimento, com a participação da polícia militar e especialmente do delegado Jarbas, daquela região que é muito atuante. Os órgãos conseguiram fazer a prisão dos traficantes, apreensão de aproximadamente 500 quilos de maconha e aproximadamente 200 gramas de crack. A polícia militar está agindo tanto na questão do varejo como atacado. Nós tivemos em Parnaíba grande apreensão no último final de semana, mas não só em Parnaíba, também como as outras cidades, nós estamos fazendo operações preventivas visando o carnaval. Não só no carnaval, como durante todos os dias, nós estamos planejando, replanejando, conversando com todos os policiais militares do interior. O senhor está mandando uma equipe também especial, a José de Freitas, a União, a Campo Maior. Essas cidades mais próximas, que a gente chama Grande Teresina, o Campo Maior não é mais alto, sim. Deneval Lobão, todos os municípios do interior estão recebendo apoio aqui de Teresina, de reforço, principalmente nesse período. Inclusive o BOPE já teve a oportunidade de participar recentemente da prisão de assaltantes de banca ali em Esperantina, que foi um trabalho feito e iniciado pela polícia militar há duas semanas atrás, que resultou na prisão de quatro elementos que estavam planejando estourar caixa eletrônica na região. Traficantes, presos, urussuí na lente, então na tela da Poderosa TV Antena. Tá!